E aí família mais 40, tudo bem com vocês? Bom dia! Nosso segundo dia aqui no Piauí E a gente tá aqui, viemos com Severino no Tentão Taxista Pra gente poder fazer o passeio, né? E eu vou detalhar aqui tudo pra vocês, a gente vai filmar tudo direitinho pra vocês Se não der, porque de repente é muito barulho no bar, quando a gente falar O que que eu vou fazer? Eu vou filmar as imagens e faço uma outra gravação, um áudio Em cima da gravação que eu vou editar, tá bom? Mas a princípio a gente vai ali naquele basco camaleão E é um verde que tá bem aqui atrás, acho que dá pra vocês verem E aí a gente vai detalhar melhor Aí pessoal, ó, esse já tá saindo Agora tu, a gente tá no camaleão Esse saindo, já já a gente sai também Sejam bem-vindos A gente tá aqui iniciando o nosso passeio, é o Delta do Parnaíba Olha a linda foto sua aí, amor Pra voz Nesse momento, a Família Mais 40, ela tá explicando pra gente Tudo que a gente vai fazer durante o passeio do Delta do Parnaíba, tá? O Delta do Parnaíba, ele é um passeio muito procurado Pra quem visita Parnaíba É uma viagem pelos igarapés, rios e mangues Que formam a paisagem do Delta Esse barco, gente, ele tem capacidade pra 80 pessoas E eles pedirem, sendo que com o Covid eles pediram pra reduzir, tá bom? Foi a metade das pessoas e todos de máscara O café da manhã é servido no início do passeio Eles servem em diversas frutas tropicais Bem fresquinhas Eu e o Hugo, como sempre, adoramos essa parte Ehehe 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 Vamos lá. E o Panaíba e o Oceano Atlântico. Vamos lá. Bem na divisa entre o mar, o Oceano Atlântico e o rio. Incrível, aquela água quentinha em contato com a gelada do mar. A água vai estar cozinhando quando a maré estiver ceia. Ilha dos Poudros. Conhecida também como Praia dos Proudros aqui. Poudros. Mas a gente vai permanecer um bom tempo. Até porque a gente precisa esperar a maré subir um pouquinho. Pra gente poder retornar e entrar pros manguezais, certo? Olha, tudo que eu falei pra vocês. Aqui tem os primeiros 24 ciclos. Eles cobram R$15,00 por pessoa. Só tá fazendo uma volta aqui na Ilha dos Poudros. Eles fazem uma paradinha pra você tirar fotos. Tá bom? Então, se você quiser, quiser interesse, conhecer um pouco mais dessa ilha. A gente percute aí com eles. Meus amores, acabamos de descer. E agora a gente tá aqui nesse paraíso pra gente poder aproveitar. Fica uma hora aqui. Tem quadriciclo lá pra gente poder fazer lá embaixo. Tem a tal da Boia Maluca. Eu vou na Boia Maluca. O quadriciclo, como eu já fiz um passeio, tá bom. Já tá valendo. E agora a gente vai ficar uma hora aqui. Faz parte do passeio, tá bom? Vou mostrar aí pra vocês. É um lugar lindo. E aí E aí Cadê? Como é que vai tirar ele aí de cima? Dá uma forcinha aí, gente. Pocanagem. Qual é a emoção aí? Valeu. Aí família pra lá, Parnaíba. De onde a gente veio, né? Do lado de lá. Acabessando o rio, que é o que tá acontecendo aqui com a gente. Nós estamos no Maranhão. Então Caiu de um e já chegamos pra cá. Entendeu? Valeu. Chegou a hora do almoço, gente. Comida à base de coloço, frango e acompanhamentos, tá? Tava uma delícia. Como parte mais lúdica, enquanto passamos e desfrutamos de uma incrível natureza e paisagem, conhecemos também o homem lama. Ele se protege com a lama para não ser picado pelos insetos. Faz uma pequena ilustração de como se pegam os caranguejos e nos mostra a diferença entre o macho e a fêmea. Às vezes ele é picado, tá, gente? Coitado. Os caranguejos pegam ele também. E nos conta algumas curiosidades lá dos manguezais. Agora, nesse momento, chegamos aqui nas dunas. Onde eles vão fazer a segunda parada. A segunda parada pra poder as pessoas se banharem, tirar foto lá em cima e tudo mais. Vamos lá, partiu. Enquanto isso, o Hugo e o Hugo... Vamos, vamos. O Balmy estão aqui, ó. Olha que delícia. Pra quem gosta, porque eu sou alérgica. Infelizmente, esse aí eu não posso chegar nem perto. Esse é o foco, você. Foto, foto. Come, 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 come. Come a minha... Começou a descer o povo, ó. Vai se parar e ficar lá nas dunas, tomando banho, aproveitando. Aí, galera, umas 40. Estamos aqui na cooperativa das riqueiras. Pra poder observar o trabalho delas, muito bom. E aproveitar e levar alguns presentes pra algumas trações especiais, tá bom? As roupas foram feitas aqui, gente, olha. Vou dar na porta. Ficha de posse, por exemplo. Ficha de posse. Por causa das riqueiras. O serviço delas, muito bem feito, ó. Muito bonito. Ficha de posse. 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 Ficha de posse.